E aí galera do YouTube, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo dessa vez, mais um vídeo do nosso modo carreira no Fórmula 1 2016 Mobile, dessa vez GP do Bahrein, quem não viu o primeiro vídeo do nosso modo carreira, o card vai estar aí passando aí na tela, ou se você procurar no canal que já vai estar aí pelo list aí, Bom, vocês podem ver que a gente terminou em 20º, então aqui no GP do Bahrein vamos tentar realmente começar a temporada B e começar de um jeito melhor, treino do GP do Bahrein já foi feito, treino livre, agora vamos para a classificação e depois para ir para a corrida, vamos manter aí do jeito que está o nível de classificação, nível do piloto e o dano, então vou sair sem mais enrolação, bora para o quadro do GP do Bahrein, Carros aí na pista, pessoal já marcou o tempo, a gente vai ter que fazer pelo menos um 32.8 para tentar chegar ao Q2, que é o tempo do Magnus e o tempo do limite, Olha só, volta mais rápida do Hamilton com um 29.7, como falei, classificação aqui, não é nada fácil, a gente já chegou no Q3 aqui no Bahrein, não sei se a gente vai conseguir, mas vamos tentar fazer o nosso melhor, vamos aí com o pneu super macio, em relação a aerodinamica a gente vai manter aí no mesmo, então vamos aí, bora para o nosso melhor volta aí do Q1. Então vamos aí, vamos para a nossa última volta, vocês podem ver, está complicada a situação, nosso melhor tempo foi a 1.37.0, bem longe, vamos aí para a nossa última tentativa, para tentar chegar ao menos chegar no Q2 e ver como vai ser, está aí a última volta aberta, só 214 velocidades máximas chegando, a gente freou na placa de 50, faz a curva, a gente se descapazou, pega um pouco da zebra, controla bem, já vem mais uma leve reta aqui na frente também, olha só, vamos trilhindo, perna embaixo, mais uma vez para a placa de 50, a gente já freia de novo, olha só, a curva até aberta, tivemos tipo uma sequência de essa, já agora, olha só, tem que tomar até cuidado, dado, olha só, a gente deu uma de pegar na zebra, perdeu um pouco com o clima, mas já retomou, vamos aqui, vamos chegando bem, a próxima curva é uma, é uma classe das mais complicadas do GP de Bahrein, essa aqui, até difícil por isso frenar, para tomar cuidado, para não sair, e às vezes é até bem difícil de fazer ela, mais uma vez, uma reta, DRS, pé no fundo, de novo, frear na placa de 50, faz a curva, a gente segura bem para não sair, pega um pouco da zebra, agora para a direita, chegando no final do segundo setor, e para abrir o início do terceiro setor, aí mais uma reta, olha só, penúltima reta, a próxima curva vai ser a última, freia um pouco antes da placa de 50 de novo, faz a última curva, aponta na reta e tá aí, recebi a bandeirada para a nossa melhor volta aí, do Q1, e tá aí, 20º colocado, infelizmente a gente é eliminado no Q1, foi bem difícil, não foi fácil falar para vocês, a gente acabou não conseguindo desempenhar bem, ficamos ainda fora aí no Q1, principalmente a frente das manual race do Pascal Garryne e do Rayanto, 1,34616, a gente não conseguiu, ficou muito aquém que a gente esperava, vamos ter que fazer uma corrida aqui de recuperação, Rosberg fez o melhor tempo, 1,29.2, Hamilton em segunda com 1,29.6 e Vettel fechando o top 3 com 1,29.5, para vocês verem como está a situação, a gente conseguiu baixar de máximo Q1,34, os caras fizeram 1,29, Rosberg fez 1,29 baixo, como vocês podem ver, classificação bem difícil, vamos tentar desempenhar algo melhor aí na corrida, bom, vamos então para a corrida, tentar melhorar nessa situação, porque já não vai ser fácil fazer uma corrida aqui de recuperação, segunda corrida de temporada, GP do Bahrein, sem mais enrolação, bora para o grande prêmio do Bahrein. Grand Prix, espero que vocês estejam prontos para uma ação de noite emocionante. Tá aí, vamos largar na 20ª colocação, Rosberg largue em primeiro, Hamilton em segundo, Vettel em terceiro, Raikkonen em quarto, Pérez de quinto, nosso companheiro Verstappen em sexto, Felipe Massa em sétimo, Ruckenberg em oitavo, Carlos saiz nono, Bottas em décimo, Alonso décimo primeiro, Kvyat décimo segundo, Grosjean décimo terceiro, Bato décimo quarto, Gutiérrez décimo quinto, Magnus décimo sexto, Joel Palmers décimo sétimo, Filipe Pernasso décimo oitavo, Marcus Jackson em décimo nono, e a gente vizésimo, logo atrás da gente, Verlaine e Rarianto da Manor Race. Alguns pilotos estão aí de armo macio, eu vou seguir essa estratégia, por primeiramente pneu macio, e depois para terminar, no final a gente vai botar o super macio, para tentar sair mais rápido na reta final, pode ser que aqui no início a gente acabe sofrendo pouco, mas no final vai acabar compensando, na aerodinâmica vamos deixar do jeito que está, pneu macio, começando diferente, da grande parte da maioria, então vamos aí para o início do grande prêmio do Bahrein, acende-se as luzes vermelhas, terceira, a quarta, a quinta, elas se apagam, e começa o grande prêmio do Bahrein, olha só a gente, já larga bem, já bota de lado, e vamos só pegando aqui no cantinho, vamos passando, vamos passando, a gente consegue abrir bem, olha só, vamos chegando, perto, a gente já está bem na frente, olha só, a gente já tenta frear, bate de leve no Raikkonen, e perde um lado do bico, olha só, a gente conduzou com o Raikkonen, vamos brigando aqui com o Felipe Marcelo lado a lado, a gente passa para assumir a quinta colocação, a gente faz uma linda largada, a gente já perdeu o pedaço do bico, mas a gente está bem, a gente assuma a quinta colocação, o Felipe Marcelo e botou do nosso lado, a gente olha só, frear bem, o Pérez ali é o terceiro, o Hamilton na nossa frente ao quarto, a gente já vai empate para cima, mas muito bacia, a gente já passa o Hamilton, vamos para cima do Pérez, olha só, a gente já tentou, perde um pouquinho da freada, perde um pouco, controle o Hamilton, passa a gente, Felipe Marcelo, a gente não desce, a gente fecha a porta, a gente sem manter a quinta colocação, que início, que largada de ZP do Bahrein, nossa, epa, segura firme, Felipe Marcelo, Vestapelo, vão passando o Pedal, a gente perdeu o controle de leve do carro, e a gente cai para a sétima colocação, mesmo assim, bem início, um início muito bom, grande largada, agora a gente tem o sétimo colocado, olha só, a gente volta para a pista, agora a gente vai para a parte, a gente vai nos acompanhar, o Vestapelo, Felipe Marcelo, depois de lado dos dois, a gente faz a ultrapassada, para reassumir a quinta colocação, que primeira volta vai ser, já chegou a ser quarto colocado, e agora a gente é quinto, que início de volta aí, de pneu macio, enquanto o restante das pneus, também de super macio, já vamos chegando à reta final, do segundo setor, abriu o último setor, só o Hamilton, abriu três segundos, vai ficar meio difícil, a gente sai da pista, tem que voltar, olha só, a gente perdeu um pouquinho o controle, bem, bem fornece com o sinistro, vamos aí tentar manter, não sei se eu vou conseguir chegar, no Hamilton, Rosberg, em 44, 4, volta mais rápida, vamos aí, completar a nossa primeira volta, Felipe Massa vem colado na gente, o Vestapelo também está logo atrás dele, vamos aí, a gente abre a segunda volta, olha só, vocês podem ver no minimapa, como o Vestapelo passou, o Felipe Massa de novo, olha só, agora o Vestapelo está aí atrás da gente, o Vestapelo vem brigando, isso é bom para a gente, quem sabe, vai tentar abrir, que a gente está em desvantagem de pneu, a gente vai começar a sofrer logo mais, vamos acelerar, olha só, você vai lá no minimapa, o Felipe Massa Vestapelo querendo gravar esse filme, o Felipe Massa ultrapassou de novo, o Vestapelo ultrapassa, e a sua na sexta posição, está logo atrás da gente, nosso companheiro de equipe, então olha só, o Hamilton está na nossa frente, vai 4.2, vai ser bem difícil, o Vestapelo também vem chegando logo atrás da gente, vamos tentar fazer essa curva aqui, olha só que ele escapou da primeira vez, e olha só que é isso, o Vestapelo vai com calma, botou de lado, enjogou a gente, e ainda a gente levou a vez de colisão, sempre que foi ele que chegou na nossa frente, ele está com pneu melhor, pneu super macio, então é normal, mas a gente aí está cola de novo, já volta de lado, faz a ultrapassada, e reaciona a quinta colocação, é só aí, Felipe Massi vem também, olha só, ele ultrapassa o Vestapelo, e a gente já só perde um pouquinho, tempo pela curva, com esse Felipe Massi Vestapelo, agora estão cola na gente, olha só que briga aqui, sexta e sétima colocaram, duas Red Boost, contra uma Williams, olha só, o Hamilton aí na nossa frente, 9.8, a gente já perdeu um tempo, aprecioso, e é só Felipe Massi Vestapelo, ultrapassa a gente, com esse nosso erro, a gente perdeu um pouquinho, no tempo da pista, Hulkenberg e a Força Índia, vem atrás da gente, tentando, também para tentar outra passagem, olha só, Pérez, 1.39, 6.1, 37, o pessoal fazendo volta rápida, atrás de volta mais rápida, a gente tentou, botar do lado do Vestapelo, e conseguiu, olha só, a gente permanece lado a lado, Vestapelo volta, ficar na nossa frente, vamos abrir aí, o início da terceira volta, que foi no início, início de corrida, a gente reacima a sexta publicação, com a passão do Felipe Massi, olha só, a gente volta de lado, de estreita, para frear, olha só, bem no tempo certo, e para fazer, o Tato Passante, e assumir novamente, a quinta colocação, a gente vai brigando, vai, vai, mesmo de quadro, desmontagem, o Pena vai seguindo, mostrar a força, e olha só, Felipe Massi, sexto Vestapelo e sétimo, que início de corrida vai sendo, olha só Massi, vem tentar o ataque, a gente se segura, mas está colado, vocês podem ver no retrovisor, como está a situação, enquanto isso, o pessoal da Fitch, vai abrir, o Hamilton já abriu, 3.7 em relação a gente, pelo visto da nossa briga, vai ser regime, aqui ao quinto lugar, porque não é tão fácil, a gente está tendo que segurar, ainda está dando as escapadas, pode ser, a razão de ter perdido, o pedaço do bico, com o Rai, quando isso pode estar, fazendo diferença, mas enquanto isso, a gente vai tentar, seguir lutando, olha só de novo, enquanto isso, vem se tapei, mas mais uma vez, passada a gente, o Kemberg bem colado também, mas a gente consegue retomar, conseguir ter o DRS, vamos partir para cima, de novo, olha só, vamos para cima do nosso companheiro, vamos para cima do Vestap, a gente tenta segurar, a gente espalha, sai para fora, o Vestap sai também, mas a gente, reacima a sexta colocação, nosso objetivo, pelo menos, é a quinta colocação, mas depois de larga, o 20º, já está em sexto, já é um ótimo resultado, está aí, dois segundos, antes do Felipe Massa, lembrou um pouquinho, o Vestap vai colado na gente, vamos tentar, chegar de novo no Brasileiro, situação aí, não está fácil, que corrida vai ser no Frenet, fica meio disputada, relação ao Australia, nessa trepa, a gente já está, vai liderando, querendo conferir, o GP da Australia, primeiro vídeo, da nossa Maldon carreira, confere lá, e aqui, por enquanto, a gente vai brigando, olha só, vamos abrir a nossa, aí, quarta volta, 1,444, vamos chegando o Felipe, volta de lado, e ultrapassar o Felipe Massa, para reassumir a quinta colocação, que disputa vai ser, no Vestapes ficou um pouco atrás, Ruckenberg, vem ali brigando, oitavo colocado, nono, bem chegando o pessoal também, vai ser disputado, bem disputado, esse GP do Bahia até aqui, vamos ver como é que a gente sobressai, Felipe Massa, já volta de lado, olha só a gente, acaba ali na curva, Felipe Massa e Carlos, saiu junto, e ultrapassa, mas a gente já tenta voltar de lado, a gente passa o Sanz, e passa o Felipe Massa, Felipe Massa ultrapassa, e Sanz bate, a gente toca, a gente se mantém, a frente do Carlos Sanz, Felipe Massa, reassume a quinta colocação, que início vai ser, nesse jeito, pelo Bahrein, olha só, Felipe Massa, está na nossa frente, a gente vem logo atrás, Carlos Sanz, logo atrás da gente, vê se está, é o nome colocado, vamos aí, essa curva aqui, que é o, olha só, essa curva, é uma dificuldade, que tem medo, Carlos Sanz também errou, a gente aproveita, consegue recuperar, a sexta colocação, e vamos para cima, de Felipe Massa, DRS aberto, bota de lado, a gente faz, a ultrapassa, de cima, para manter, e recuperar, a quinta colocação, a gente tem que tentar, segurar, olha só, de novo, a gente sai da pista, a gente consegue se manter, aqui do Felipe Massa, vem logo atrás, que início, vai ser disputado, esse jeito, Pedro Bahrein, final do segundo setor, Hamilton, 18 segundos, na nossa frente, realmente, vai ser bem difícil, chegar na Mercedes, não está fácil, e olha só, vem, olha só, Felipe Massa, bota de lado, para tentar, ultrapassar, e assume, a quinta colocação, em cima da gente, Brasil, faz ultrapassar, agora, a gente vai ser DRS, e a reta, a nosso favor, vamos tentar, a gente, bota de lado, sem DRS, sem nada, a gente, já consegue fazer, ultrapassar, a gente abre, e olha só, ver se está, foi para os boxes, na nossa companheira, final da volta, quase já foi para os boxes, com isso, a gente, permanece, que tem, margem sexto, e ver se está, apertar nos boxes, e já faz a curva, consegue fazer uma, consegue sair bem na primeira, vamos aí, começando a nossa quinta volta, mas, bem, até logo atrás da gente, investigando, o brasileiro da visual, só vai tentar, botar de lado, de novo, gente, dá um like, de dentro, para ele, mas, ele não consegue, a gente, permanecer a frente, segura aqui, está colocando essa, vamos segurando aqui, com o pneu macio, logo mais, o pneu macio desgaste, e o macio, começa a fazer a diferença, já que a gente, vai demorar um tempo, mais para parar, mas, enquanto isso, o Felipe Massa, vai fazendo aí, pressão em cima da gente, olha só, a gente segura, consegue fazer bem a curva, o bicho, vai no retrovisor, como ele está colado na gente, essa curva aqui, que é extremamente, complicada, vamos tentar fazer bem, deixa certo, consegue fazer bem, essa curva, agora, acelerar, fechar a porta, querendo deixar o Massa passar, a gente consegue, olha só, o Felipe Massa foi ultrapassado, pelo dia de um boto que vem, assim, a cesta é colocar essa curva, se a gente consegue, abrir um pouco, em relação a que está atrás, vamos lá, e mais uma vez, consegue manter, Hulkenberg, dessa vez, a cesta é colocado, olha só, o que vai sendo ali atrás, o Williams, Force India, McLaren, que briga que vai ser, isso vai dar um sossego, aí para a gente, segundo setor, abrindo o terceiro setor, conseguindo fazer bem a curva, a gente se deu uma escapadinha, de leve, já voltou para a pista, encontro isso, pessoal, vocês aí, vai brigando, acompanhando pelo mini mapa, olha só, Hulkenberg, vai tentando, chegar na gente, e a gente, foi aí, bem, final daqui, tá, volta para abrir, nossa, para abrir aí, é a sexta volta, encontro isso, olha só, vamos ver, acho que tem gente no box, não, por enquanto, não, por enquanto não, então vamos aí, tamo lá, na hora, pô, tem sim, tem, eu peço que está chegando, está saindo, Force India, parou, e a gente vem, passa no limite, para assumir a quarta colocação, do grande perigo, do vale, quase que a gente perdeu, a freada aí, mas conseguiu se manter, a frente, com muita gente, ultrapassa, Force India, assume a quarta colocação, também já fez, a sua pit stop, parou, sim, também a Force India, agora vem, ele atrás da gente, também na nossa frente, olha só, ele já tem, tá virada, olha só, e Pérez, que já passou, e assumiu a quarta colocação, de novo, através das duas Force India, Hockenberg, assiste, mas vai brigando, com Hockenberg também, essa gente, aí, essa sequência de curvas, bem complicado essa sequência, mas a gente, se consegue se manter, em sexto, em quinto, Felipe, nossa segunda, sexta colocação, Pérez, vai logo na nossa frente, que corrida disputada, vai ser, não está dando, tempo nem de respirar, olha só, Pérez, é na nossa frente, mesmo de pneu, mas não vamos tentar, chegar nele, assim, a gente faz bem, a curva, e a gente conseguiu, abrir um pouco, em relação a massa, vamos ver se a gente, chega da RS, aberto, vamos ver se a gente, vai conseguir chegar, na força, que também está, de pneu macio, a gente, olha só, vai chegando, por de lado, vai ser no limite, a gente, vai refrear, espalhar, e assume, que quarta colocação, impunha, em quinto, olha só, que é isso, que ultrapassar, isso, a gente, espalhar, e conseguiu, deixar o pé de atrás, ficou bem atrás, é só com isso, vamos aí, mantendo nosso ritmo, quarta colocação, vamos ver depois, em pit stop, como a gente, vai se prosseguir, o pessoal atrás, vai chegando de novo, o pé já vem chegando, tem pneu mais novo, tem que segurar, essa força índia aí, que não está fácil, está fazendo uma ótima corrida, mantém a porta, fecha, e a gente, permanece na quarta, colocar seu voo, na hebra é a sexta volta, a completar a sexta, a hebra é a sétima, com 29 segundos, na nossa frente, e vem chegando, o senhor de pés, olha só, asa aberta e faz, atrapassado e reassume a quarta colocação, a gente ainda segura por fora, a gente, eita a ultrapassagem, a gente sai da pista, mas que consegue se manter a frente, e permanece na frente, do mexicano da focinha, olha só, que briga vai sendo pela quarta colocação, a gente já despremeu assim, não está novo, e ela só vem certo, e pede de novo, colado na gente, bota pro lado de dentro, olha só a gente, dá uma espalhada, dá o lado de dentro, ela só vem para a ultrapassada, e reassume a quarta colocação, que briga vai ser, mas a gente já pôde de lado, olha só, na sequência de curva, a gente assume de novo, a quarta colocação, que briga vai ser, que briga linda, acontecido, esse cano da força índia, eles conseguem se manter, na quarta colocação, mesmo, com pneu, assim, mais velho, olha só, bem na sequência, olha só, quase que a gente perdeu, a sequência da curva, vamos à frente, agora, dessa curva complicada, a gente consegue, é só fazer até bem ela, mas bem atrás da gente, e vamos dando, pé no fundo, raikonin, 1,373 raikonin, lembro, tá bem da nossa, tá aí a nossa frente, disputando com os ponteiros, a gente consegue, abrir um pouquinho, em relação ao pés, agora, fazer a curva, dá cuidado com o outro lado, mas bem, com a aula na gente, só tem nós dois, a gente tá praticamente sozinhos, um sexto colocado, tá bem longe, e o terceiro, que é o Hamilton, também tá bem distante, então, ele tá bem tranquilo, só tem o pé já incomodando a gente, enquanto isso, a gente vai brigando, segurando o carro, que o pé já vem com a gente, abre um pouquinho de leve, mas ele já vem se aproximando de novo, vamos aí completar a nossa sétima volta, e abrir a oitava volta, eu andei, por meio de respirar, e a oitava volta, vai ser a volta do nosso pit stop, abri, abri na sétima, e agora, início da oitava volta, então, eu vou disser a gente, vocês aí curtindo, a gente volta aí no nosso pit stop, já volto! E aí 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 Chegando no final da nossa volta, volta do nosso pit stop, nessa reta final do nosso pit stop, E aí 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 abrindo essa reta final, então o quinto lugar, que também é o nosso objetivo, aí, gostar do jogo, vamos tentar chegar nessa quinta colocação, já vamos aí, esquentando o nosso pneu, acelerando, vamos tentando chegar na Renault do Palmer, só já, vamos chegando logo mais na reta, vamos chegando, a gente consegue fazer essa curva bem de novo, a curva é extremamente complicada, aqui ó, assim, mais complicado, a gente vê o Pedro Bahrein, aí, vamos chegando, DRS aberto, vamos chegando para o Palmer, para fazer a ultrapassagem, a gente bota em geral, ele estava de pneu médio, a gente pode ultrapassar, já acima a décima colocação, agora, a gente é o décimo colocado, vamos para cima agora do Gutierrez, mais um esticando da Haas, agora, vamos aí, para cima dele, chegando na reta final do segundo setor, vamos aí, 4.2, vamos buscar, vamos aí, já, a gente está bem rápido, vamos aí, agora, a penúltima reta, para depois chegar na última curva, para ali, a décima volta aí, da corrida, nossa, décima volta da corrida, a gente reenfreia na própria de 50, faz a última curva, a ponta na reta, vamos aí, para a volta do nosso pit, top, o tempo vai acabar sendo bem alto mesmo, ele já consegue reabrir relação que está atrás, está bem rápido, 5.5, Carlson estava no box, gente, acima não na colocação, e vamos chegando aí no Gutierrez, que é o nosso objetivo, a gente já põe de lado, para tentar a ultrapassagem, a gente acaba passando reta, a gente perdeu tempo, e aí, por enquanto, a gente permanece aí, a nona colocação, mas agora, então, perto do Gutierrez, está de pneu macio, a gente já vai para cima dele com tudo, vamos tentar, só, vamos acelerando, a gente foi com a melhor oportunidade, a gente permanece atrás dele, só, a gente faz bem a curva, agora, vamos se aproximando do mexicano, aí, a sequência de curvas, 1.2 atrás, estamos mais próximo dele agora, vamos tentar, sim, bem a sequência de curvas, agora, aqui, a gente já freia, já faz a curva, com calma, vai se aproximando do Gutierrez, olha, deu uma saída de leve, pegou bem a zebra, a gente se mantém na pista, vamos, vamos chegando no Esteban Gutierrez, a curva feriar bem, que é uma curva extremamente complicada, mais uma vez, a gente faz a curva bem, já, se ficar perto do Gutierrez, a gente abre o DRS, vamos chegando, a gente, pô, de lado para fazer, ultrapassado, já se meia a oitava colocação, mais uma liga de ultrapassagem, agora, Diego, bota a nossa pressionada, o sétimo colocado, vamos para cima, se atibula, pega a zebra, mateu o controle, olha só, vai ser bem disputada a corrida até aqui, oitava colocado, quase que eu não parei de falar nesse momento do meu tempo, nem de falar, nada da fórmula do mundo real, 7.6 aí atrás do button, bom, enquanto a gente aí vai tentando chegar no início do button, que ele tá um pouco longe, e deixa eu ver se escutando mais um pouco aí, mais um som aí da volta do button, enquanto eu também, tomo aqui uma água e me recupero, então isso aí, já volto. E aí 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 A gente tá aí, vai abrir a dança, a décima segunda volta, a gente passa o jejum button, mas só tem mais gente aí no boxe, olha só, final de coisa, gente no boxe, o pesque, e o pesque, o pesque parou, de novo, de novo, de novo, de novo, não sei que é que nem eu, eu devia ter dado alguma batida, algum problema, a gente agora é continuar, a gente passou o o dinheiro voltando na reta e com a parada de botade, pessoal a gente assume, de novo, a quarta colocação, o pessoal, a gente, assim, assim, é de novo a quarta colocação, é só o 3 ao 5, isso foi a impressão do pessoal lá atrás, quem sabe pode ser bom para a gente conseguir até a quarta colocação, tava encontrando até com a quinta colocação, mas parece que parou de novo, então a gente aproveita, agora falta aí apenas três voltas para o final, o pneu vai começar a desgastar então parece que a gente acabe começando as frentes sem a reta final Remington que é o terceiro colocado, está 37 segundos na nossa frente, está bem longe então aí, olha só, os pneus já começam a dar sinal de desgaste vamos aí tentar terminar do jeito que está mas estamos aí, quarta colocação para quem largou ele, vamos terminar em quarto já está um grande resultado, uma grande corrida de recuperação principalmente porque já foi a primeira etapa na Austrália vamos aí chegar na reta final da corrida e vamos aí tentar manter e fazer o nosso melhor possível a gente por enquanto está consegue se manter sossegado porque a gente está segurando o pilotão lá atrás a gente está com o pneu super macio se você não pode dar essas erradas para não ter aproximação de quem está lá atrás da gente a próxima volta aí foi em 40.7 pessoal inicialmente, acho que a volta mais rápida que foi do Hakkine, o Hakkine fez 1.37 se não me engano, o Hakkine está aí também na nossa frente, outra chegou o time primeiro liderando, vocês vêem até até então não chegou a ser tão rápido mas rápido pelo menos o suficiente para conseguir fazer uma boa corrida de recuperação e por enquanto aí a gente vai se fechando na quarta colocação a gente consegue ter agora uma tranquilidade vamos abrir a nossa primeira última volta o Pérez ficou bem distante ele acabou parando de novo não sei qual foi a razão mas também é uma boa corrida do Pérez aí vai fazendo bem esse Pérez é uma boa corrida mexicano da força de um dia ele vai segurando o pilotão até as várias dores do com o sexto colocado o Sérgio também não está distante enquanto isso a gente vai conseguir não ficar aí por enquanto isso é que a gente não está na corrida toda mantendo um segundo na reta final de corrida só a gente acabou passando um pouco do ponto o Pérez vem chegando só alguns tiers também só uma batalha de mexicano da raça contra da força índia vem brilhando os mexicanos o Gutiérrez estava de pneu macio então ele vai chegar com o pneu até mais nessa reta final de corrida não lembro de que pneu ele largou mas vai chegar com o pneu mais novo também pneu melhor pode ser que acabe ameaçando a gente nessa reta final o Pérez não está foi ultrapassado ele não está conseguindo chegar enquanto isso o Gutiérrez vai chegando a gente vai ser bem despontado nesse final vamos ver como vai ser desce uma terceira volta pela última volta logo logo a gente abre aí a última volta da corrida só a gente já faz mais uma vez aí a curva segura bem enquanto isso o Pérez vai chegando de novo no Gutiérrez vamos torcer para ele tentar se não chegar na gente ainda também já começa a sentir sinal de desgaste só a gente faz a última curva aqui e está na penúltima reta depois vai ter a última curva e a gente entra na reta o Pérez ficou um pouco para trás com o Pérez também veio começando a chegar na gente vamos abrir a última volta aí da corrida última curva e a ponta da reta para abrir a última volta da corrida estou vendo ele até no retribuição em relação à tragédia vai estar bem a distância aqui nessa reta está aí volta 3 completada e abrindo a volta 4 última volta da corrida vamos por enquanto mantendo a 4ª colocação vamos ver como vai ser Gutiérrez está bem próximo da gente agora o Pérez começa a ver a diferença olha só como está o Pérez se o Pérez já aparece para a gente o Pérez está fazendo mais estranho já é a última volta não tem que segurar do jeito que está enquanto isso Gutiérrez aí que estava aí de massa o Pérez já faz a diferença o Pérez já se aproxima só no retrovisor já tentam botar de lado a gente se mantém da frente vai ser na reta final o Pérez também começou a chegar vamos se mantendo na frente e se me esticando se remitou 35 segundos na nossa frente logo logo a gente descobre quem vai vencer essa corrida olha só a gente se mantém bem a gente consegue abrir um pouquinho vejo se ganha a curva assim mais complicada que eu considero do GP do Bahrein última volta logo se ele já vai ter a reta só a gente consegue fazer bem a curva de novo a gente consegue manter bem o controle agora é Pé embaixo até o final dessa reta só a gente ficou um pouco para trás a gente vai procurando garantir essa corta e colocação tem que segurar bem o carro olha só vencedor da corrida e com o resultado de novo assim como na história ele repete mais uma e conquista a segunda vitória em duas corridas mais uma vitória para a Mercedes enquanto isso ele vai chegando aí na reta final o Tias vem chegando mas a gente vai ter que segurar com tudo agora se a força do motor seguindo vai ser suficiente vem chegando com o Tias ele tá colado na gente meio mexicano e ele vem por fora olha isso aí e passa por fora assim uma corta e colocação mas vai ser muita freada agora só a gente bate nele a gente para a gente sai da pista ele sai também a gente sai na frente dele para receber a bandeirada ele vem por fora na gente vai coisar na quarta colocação e final vai emocionante aí tá aí na quarta colocação grande resultado que resultado e tá aí mais uma vitória da Mercedes história fantástica das flechas de prata Anthony Davidson o que você acha que fez a diferença hoje acho que as condições favoreceram o carro hoje o vento a temperatura da pista tudo esses carros ganham vida quando os pneus estão na temperatura certa então quanto mais você conseguir manter essa temperatura melhor sua corrida e foi exatamente isso que aconteceu o carro parecia estar à vontade tá aí final de corrida quarta colocação olha só quase que no final a gente não ficou em quinto mas deu pra passar o Gutiérrez de novo tá aí a gente saiu de vigésimo também o Gutiérrez fez uma grande corrida se a gente desse o que terminou em quinto o Pérez aí terminou na sexta colocação o Rosberg venceu o Raia quando ele foi o segundo e Hamilton aí fechou o pódio o Palma e aí de Renault foram suas grandes corrida também largou de décimo sétimo conseguiu conquistar uns pontinhos para a equipe da Renault só que corrida corridaça que não deu tempo nem quase respirar as pontas todo no momento o Diego Botafogo foi oitavo colocado o Betão aí Alta Ferra terminou enorme e o Verlaine da Manor Racing marcou um pontinho tá aí saiu de vigésimo primeiro dos dois corrida do Verlaine também o staff nosso companheiro aí terminou ainda assim o primeiro de novo mais uma vez fora dos pontos largou bem a frente colocada e acabou mais uma vez aí terminou fora dos pontos de saque para o brasileiro que terminou em décimo quinto e o Felipe Masquei acabou terminando em décimo oitavo do décimo primeiro abaixo ninguém pontuou então tá aí finalizado o grande período do Bahrein dessa vez é uma boa corrida grande resultado não teve nenhum bom para atrapalhar a gente finalizamos aí em quarta colocação um bom resultado no campeonato de pilotos existe uma sexta colocação com 12 pontos Rosberg lidera com 50 pontos Raikkonen é observador com 56 pontos e perde fecha o top 3 com 18 pontos bom já vai ter uma diferença grande para atirar o Rosberg em duas corridas duas vitórias essa bem o alemão da Marseille começou também na vida real em 2016 Goiânia também tem 12 pontos é o sétimo Gutiérrez o oitavo com 10 Rokenberg o oitavo com oito e Kvyat aí com o top 10 também com seis pontos do décimo sétimo até o vizésimo segundo não a pontuação vai estar inclusive nosso companheiro aí não tem pontuação os brasileiros também Márcio e Felipe Nasser conseguem gerados pelo quadro aí a gente deu pontos para Red Bull no campeonato de consultores olha só Mercedes é a primeira com 65 pontos Ferrado segunda com 53 pontos e a fast top 3 com 26 pontos Red Bull aqui tá colocada aí com dois marcos os primeiros pontos com 12 pontos e as demais equipes aí porque todo mundo tem marco pontos somente a Schauber que ainda continua gerada então tá aí vida de prêmio no bairro finalizado próxima etapa é o grande prêmio da China vamos tentar ainda fazer melhor ainda e tentar não ser eliminado no Q1 como foi aqui não foi uma assim uma classificação fácil mas a corrida como eu já falei até no primeiro vídeo tem uma perspectiva melhor na corrida então tá aí corrida finalizada grande resultado que você já sei usar essa lei do GP do Bahrein antes de corrida né então é isso esse foi o vídeo se vocês gostaram deixa o like se inscreve no canal se você não for inscrito compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais siga as redes sociais do canal link tá aí na descrição do vídeo e lembrando ativa o sininho pra receber as notificações dos vídeos então é isso valeu e fui e e Obrigado.